Música Pode fazer o que quiser até me machucar Transborda no meu coração só amor Desde o momento que eu vivi, tentei me controlar Mas eu não consegui, vem me amar Várias queixas, várias queixas de você O que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados Meu bem, quero ser seu namorado Várias queixas, várias queixas de você O que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados Meu bem, quero ser seu namorado O meu corpo balança, querendo encontrar o seu amor O swing do louco me leva com você, eu vou O meu corpo balança, querendo encontrar o seu amor O swing do louco me leva com você, eu vou Olha aí! Me leva amor, meu bem querer Me leva que esse filho louco com você, eu vou Me leva amor, meu bem querer Me leva que esse filho louco com você, várias queixas, várias queixas de você O que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados Meu bem, quero ser seu namorado Várias queixas, várias queixas de você O que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados Meu bem, quero ser seu namorado Várias queixas, várias queixas de você O que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados Meu bem, quero ser seu namorado Várias queixas, várias queixas de você O que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados Meu bem, quero ser seu namorado Eu bem, quero ser seu namorado Eu bem, quero ser seu namorado Eu bem, quero ser seu namorado